Olá, querido! Hoje eu vou fazer uma bebida, um drink maravilhoso, que dá super sustância, que é o leitinho pra curar papai, que nada mais é do que uma batida de coco com esse nome muito peculiar que meu pai inventou. Mas antes eu só queria avisar que agora eu mudei de casa, né, eu perdi meu emprego, e por conta disso eu não ia conseguir mais pagar meu aluguel, então eu vim morar com meu boy, e agora eu tô morando nesse lugar que tem uma cozinha maravilhosa, de verdade, com janelas. Mas como tá no meio da mudança, tá tudo uma loucura, essas coisas de mudança, todo mundo sabe, então eu resolvi fazer esse drink que é muito fácil, e é muito ótimo, e é muito gostoso. Então vamos começar! Você só precisa de cachaça, leite de coco e leite condensado, e a proporção é um pra um pra um, então uma medida de cachaça, uma medida de leite de coco e uma medida de leite condensado. E aí você pode, se quiser mais doce, pôr mais leite condensado, se quiser menos doce, se quiser mais cachaçado, coloca mais cachaça, e aí você é, sei lá, o mestre do seu leitinho pra curar o papai. Então você pega seu liquidificador e coloca uma garrafinha de leite de coco. A garrafinha de leite de coco tem mais ou menos 200ml, então você tem que colocar a mesma quantidade de leite condensado. A caixinha de leite condensado tem mais do que isso, então faz uma medida meio malemar aí, e coloca mais ou menos 200ml de leite condensado. E aí você coloca ela, a rainha, a maravilhosa, a diva, a deusa, cachaça. Você mede a cachaça na garrafinha de leite de coco, pra ter mais ou menos a mesma quantidade de cachaça. E aí dá pra ver as gotinhas caindo, né? Eu desperdicei bastante cachaça. E aí eu percebi que só tinha um golinho de cachaça na garrafa, e eu virei o restinho também, aquele famoso chorinho, e aí ficou bem forte na cachaça, na minha batida. E aí você põe um pouquinho de gelo também, pra ficar geladinho, e bate, 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 bate. E é isso, é a forma mais fácil e gostosa e pouco saudável de você querer ficar embriagada, tá? E aí você pode beber assim mesmo, que eu vou beber agora, no caso, que tá muito calor. Ou você pode fazer o que eu vou fazer agora, que é muito bapho, que é o seguinte, a cachaça não congela. Então ela não deixa os cristais de líquido do negócio cristalizar, ficar duro. Então se você coloca isso aqui no congelador, vira um sorvete, encaixaçado, entendeu? Então é tipo aquelas jelly shots, é tipo um drink divertido. Se você já tiver mais de 18 anos, você pode fazer no caso, senão não faz, né? Então agora eu vou colocar isso no congelador. Bom, então já é o dia seguinte, eu achei que ia demorar umas 3 horinhas pra congelar, mas na verdade demorou muito pra congelar, porque eu acho que eu coloquei cachaça um pouco demais. E aí ele não tá muito congelado, então assim, deu errado? Um pouco. Então ficou assim, uma coisa entre sorvete e drink. Mas eu tenho duas pessoas aqui que vão experimentar e eles vão adorar, porque eles adoram tudo que eu faço. Desculpe agora, mas sei que tá agora. Provem. Cara, fica tudo. Já provou agora? Sim. Nossa. Gostou? Sorvete de batidinha de coco. Véi, tu fica louco. Sérgio, você vai? Vai o quê? Vai viajar? Não, mas eu só vou tomar duas colheradinhas. Três. Pode ir, quatro. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Curte o vídeo. Comente aqui embaixo. Se joga, querida! Se joga, querida!